Oi, oi, minhas amigas! Como que vocês estão? Tudo bem com vocês, gente? Amigas, hoje o vídeo é muito, muito legal, porque além de mostrar o que eu vou levar na viagem, eu tenho umas coisinhas pra mostrar pra vocês que eu recebi, eu quero mostrar, que é muito legal. Vou deixar o link, vou deixar tudo certinho aqui pra vocês. Então vambora pro vídeo, tá? Não esquece de curtir no vídeo e se inscrever aqui no canal e mandar esse vídeo, esse vídeo pras amigas que vão viajar. Ó, a gente tá indo pra Monte Verde aqui em Minas Gerais, vou fazer um vlogzinho da viagem também, e hoje vocês vão arrumar a mala comigo, e ó, com uma mala, gente, de tirar o fôlego que eu recebi lá da loja Chique Vida, tá? A loja Chique Vida, ela está no Shopee, então vamo arrumar essa mala comigo. Vambora pro vídeo! Olha, amigas, primeira coisa, antes de arrumar a mala, eu gostaria de mostrar esse super recebido, né, que chegou aqui, que é uma mala, gente, gigante. Ela é 20 quilos, amor. Isso, ela é a maior que tem. É a maior, né, ela é a maior que tem, e ainda veio essa mini, mini bag. Essa mala de mão, né? Essa mala de mão. E eu gostei, gente, porque essa é pro Anderson. Olha pra você ver, olha pra você ver. E essa é pra mim. E ela é muito boa, tá, gente? Ó, eu vou deixar o link na descrição, eu vou deixar o arroba da loja aqui passando no vídeo, e eu vou mostrar pra vocês dentro da mala. Quem for comprar a mala, por favor, gente, compra lá na loja, que tá lá na Shopee, então, assim, é muito boa mesmo. Então, vamos mostrar essa mala pra vocês virem lá e comprar, hein? É, a gente vai deixar o link aí na descrição, pessoal. Então, vocês cliquem aí no link, tá bom? Então, vamos ver, ó. Primeira coisa, gente, esse material aqui, ó, chega aqui pertinho, amor, pras meninas verem. Vou bater aqui pra vocês verem, ó. Estão vendo que é um material duro? Então, isso já é um ponto muito positivo pra mala, né, gente? A gente sabe que mala é uma coisa que a gente tem pra vida toda. Ó, aí ela tem, né, o negocinho, né? O buchador, né? Pra gente viajar. As rodinhas, gente, tem as quatro, tá bom? Então, assim, é uma mala excelente. A rodinha é 360, ó. É, isso é muito bom também, né? Porque tem umas rodinhas aqui em vista. Tem esse negócio aqui que é de chave, né, amor? Isso, de colocar um cadeado, uma senha, sabe? É, uma senha. Então, isso é muito positivo também. Tem esse puxador aqui. Tem dois zípers aqui na lateral, tá, gente? Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Vou parar. Aqui, ó. Tem um aqui. O outro tá ali embaixo. Mas, enfim. Tem os dois zípers aqui, tá, gente? E agora eu vou mostrar pra vocês dentro. Ela quase não tá cabendo aqui. Olha aqui, eu. E o tamanho da mala, gente. Ela é muito grande. Muito espaçosa. Ó, tem essa divisão aqui, tá? De zíper. Então, você pode colocar. Tem mais um zíper aqui de baixo, né? Caso você queira esconder alguma coisa, né? Ou uma coisa, às vezes, que quebra também. Tem essa proteção, né? De mala aqui, né? Muito interessante também. Ó. Aí você vem aqui. É pra amarrar, né? O que você coloca aí. E, gente, cabe. Deve ficar bem com a roupa inteira aqui. E você vai montar essa mala comigo. É, já não sei, viu, gente? Porque o tanto de roupa que a Sabrina tem, não sei se cabe, não. E, ó, amor, você não me explana. E, ó, então vamos passar a mala. Ó, lembra? A gente vai passar o quê, amor? Três dias em Antiverde. Não, dois dias, né, velho? Hoje em volta sexta. Hoje que é quarta-feira. Gente, volta sexta. Mas eu vou levar muitas opções de lookinho, gente. Então, pra mim, essa é a mala ideal pra todas as viagens. Porque antes eu tinha uma mala, gente, de dez quilos. Mas ela não dá pra nada. Por mais que a viagem seja pra dois dias, pra mim não dá. Porque se eu tenho a opção de levar vários lookinhos numa malona dessa, eu vou levar. Então vamos montar, gente? Vamos montar essa mala comigo, né? Eu vou virar ela aqui. E aqui estão os meus looks. Vamos ver se eu consigo sem... Acho que eu vou ter que levantar. Então vamos montar. Eu vou pegar pra você. Ah, você vai pegar? Eu pego pra você ficar mais fácil. Monte Verde é uma cidade fria. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos os lookinhos que eu vou levar. Tá, gente? Então vamos lá, porque vocês vão ver a mala comigo. Já deixei aqui as roupas separadas. Mas aí vocês vão ver. Vou colocar as roupas mais pesadas por baixo. O mais pesado que eu tenho é esse casaco aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí pra vocês. Olha que lindo, gente. Temos essa opção aqui, xadrezinho, que ele é conjunto. Vou levar também, gente. Ai, Sabrina, por que você vai levar tanta roupa? Porque eu não comecei a passar fria, gente. Lá em Monte Verde, pra quem não sabe, tá 1 grau essa semana. E olha que é má ainda, nem começou o inverno. É, nem começou o inverno. E Monte Verde aqui é Minas Gerais, gente. Então assim, o medo de passar fria é maior que tudo. Aí eu tô levando essa conjuntinha aqui. Mas eu vou pôr meia calça, tá, gente? Não vou mostrar as pernas, não. Vou pegar aqui. Aí eu tô levando uma jaqueta. Essa jaqueta preta aqui, ó. Vou pegar a manga pra trás. Essa jaqueta aqui é Mara. Tá cheirosa com o cheiro do meu perfume. Então vamos pôr ela aqui também. Olha, você vê, gente. Quando essa sopa de inverno, ela ocupa um espaço, né? Tem que ter uma balona grande. Aí eu vou pôr a toalha. Porque por mais que o hotel disponibilize, né, as toalhas, eu gosto de levar a minha. Vocês estão assim também? Eu gosto de tá levando a minha. Vamos levar também um cachecol. Gente, esses cachecóis é a sogra que faz. Um dia eu venho mostrar pra vocês também. Olha que lindo. Interim de crochê super quentinho. Temos também aqui blusinhas. Essas daqui. Elas são de frio, né? Mas são mais fininhas. Mas tem que levar pra por baixo, né? Porque a gente não tem noção do frio. Porque aqui onde eu moro, gente, Quando tá muito gelado, faz 5 graus. Agora 1 grau, eu acho que dá uma diferencinha. Tô levando essa pretinha também. E ó, a mala enchendo. Eu tenho, gente, aqueles organizadores de mala. Eu quero comprar. Sabe? Eu acho que ela é muito interessante. Tô levando uma sainha de couro pra montar uns looks com botinha. Que é muito importante, né, amigas? Um body. Esse aqui, o André, que você tá até rindo de mim. Ela vai passar fria. Não, amor. Porque a gente precisa montar um look. É, é verdade. Um look de dia. Aí coloca ele por baixo, né? Uma roupa mais pesada por cima. Pra tudo a gente precisa de um look. Entendeu? Tudo se resume em roupas. Tô levando mais um body. Esse aqui precisa. Não, esse aí precisa. Até porque você pôr a última peça lá, né? Primeira peça, né? Não tem que ter, amor. Tem que ter. Tô levando esse on-body. O que é mais, gente? Tô levando esse short. Eu acho que eu ainda já dei. Ah, não. Mas é pra dormir também, né? Não, amor. Esquei pra eu sair. Não, é. Mas... Tô levando esse short aqui, gente. Pra montar um look também. E eu ainda nem escolhi minha roupa da viagem. E daqui uma hora a gente tem que sair. Eu tô montando mala. Vou levar uma calça. A única calça, gente, que eu vou levar. Vou pôr ela aqui. E o que, gente? Um look de treino. Que a gente vai treinar. A gente é fit, né? Então, ó. Um lookinho de treino aqui. Aí... Não pode esquecer de levar o tênis, né? Não, o tênis já tá ali. Eu só separei. E tô levando esse vestidinho aqui. Ele é de manga comprida. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, mas eu vou levar isso tudo por quê, Sabrina? Porque eu preciso levar. Não, que vai... Tipo, você troca de roupa umas duas, três vezes no dia. É, vocês são assim, gente? Ah, eu gosto de levar. Porque parece que lá tem passeio de quadriciclo, sabe? Aquelas motinhas. É, suja. Né, amor? É, é verdade. Aí, gente, ó. Comprei essa meia calça também, ó. Ela é da Shen. Achei ela legal porque ela me serve, ó. Ela só não é de... De... Pezinho. Aquela de meinha. Mas, ó. Tá bem bonito. Tá? Gente, e agora eu vou pôr as minhas makes do outro... Do outro lado. Do outro lado. É... E minhas roupas íntimas. Enfim, né? E meus sapatos. Então, deixa eu virar aqui agora. Pra finalizar essa mala, gente, ó. Tem que levar potinhas, né? Então, vou levar uma branca. Que é sempre bom, gente. Montar look. Gente, eu amei essa mala. Porque, assim, cabe tudo. Vou levar essa pretinha. Ela tá meio sujinha aqui, gente. Mas, chegando lá, eu passo um pouco. E agora eu tô meio sem tempo. Aqui. Tênis. Pra gente treinar. Aí, já coloquei minhas peças íntimas aqui também. Sabe? Pra deixar aqui tudo no cantinho. E aí, já vou até colocar minhas maquiagens aqui mesmo. Sabe, gente? Porque, assim, não vai quebrar. A gente vai de carro. Vai tá tudo certo. Se Deus quiser, amém, né? Então, ó. Vou deixar tudo aqui dentro mesmo. Meus perfumes. Óleo incorporal. Meus batons. Deixa eu ver mais. Opa! E mais a minha necessaire aqui de make. E aí, eu vou deixar tudo aqui mesmo. Amigas, olha que sucesso. Então, assim, coube muita coisa aqui dentro. Vocês viram eu colocando, enfiando tudo aqui, né? Agora a gente fecha aqui, né? Pra não voar nada. E, assim, essa mala era ideal pra você fazer uma viagem pro exterior. Pra você que tem aí filhos, né? Ou pra você que é igual eu. Que gosta de colocar muita coisa quando vai viajar. Seja o viagem que for. Porque eu gosto de fazer look, gente. Porque se eu não usar, é só trazer de volta, né? Afinal, a gente já vai só eu e o Anderson mesmo. Não vai pesar o carro. A gente vai de carro. Então, vai dar tudo certo, né? Então, essa mala é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Vou fechar do lado dali pra vocês verem também. Fechamos a mala. Cerramos. Agora é só fechar, gente, ó. Deixa eu virar aqui ela pra gente fechar. Deixa eu te ajudar a dar uma mãozinha. Dá uma mãozinha, amor. Aí, ó. Viu? Ó. Olha que malão, gente. É uma baita uma mala. Você gosta de falar, né, amor? Vai, tá louco. Grande demais, gente. Agora, gente... Tô rindo. É a mala do Anderson. Agora essa mala é o ideal pra mim, gente. Que, assim... A minha ali do cantinho, ó. A do Anderson ali no canto. Aqui. Aqui. Agora deixa eu pegar do outro lado. Nossa, ela é muito grande, amigas. Ela é grandona. Assim, você... E o preço dela, hein? Achei muito bom. De verdade, gente. O preço dela tá muito bom mesmo. Ai, que sonho! Gente, eu tento contar só uma alana grande. E essa é do meu Moses. E aqui vocês conseguem ver, né? Já vem as duas. Então, essa é a ideal pro seu marido, pro seu noivo. E essa é a sua. Tá bom? Vambora, gente, viajar. Amiga, vocês gostaram, gente, do vídeo? Vou deixar o link da mala na descrição. Vocês vão lá conferir essa malona de viagem. Aproveito vocês de viajar aí com a família toda. A gente vai viajar. A gente tá saindo de viagem hoje, na quarta-feira. E vocês acompanhem. A gente vai deixar vlogzinho, tá bom? Vlogzinho da viagem. A gente partiu o Monte Verde. Tá bom, amigas? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, dá muito, muito like aí, né? No vídeo. Se inscreve aí no canal. E, ó, um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.